Eu não sei o que tem Você está tomando esse tipo a cair? Bro, eles vão esquerdo Matei caralho, matei Bro, matei 3, 4 5, 1 6 Bro, 6 Porra caralho Eu tenho que guardar estes para ele Eu não sei como é que se guardam é como esse Porra, tem 5 franceses a me proteger